Nós vamos votar a proposta de reforma, o Senado já votou, vai votar rapidamente e nós esperamos que ela possa ser posta em prática, porque ela trata apenas da propaganda. Por tratar da propaganda, como objetivo, baixar o custo da eleição, era fundamental, importantíssimo que ela entrasse já na próxima eleição, valesse já para a próxima eleição. Segundo a ministra, é possível isso? A ministra Carmelucci é possível isso? É, é evidente que ela colocou isso rapidamente, ela está saindo, mas ela acha que é possível, porque não altera a regra, altera apenas a questão da propaganda e no sentido de baratear o custo.